Música Espírito pela boca, viu? Aqui na boca Fala galera que assiste o nosso canal, tudo bem com vocês? Diego na área, mais um diazão, mais uma nova semana Deus seja louvado, Deus seja exaltado por isso, beleza? Beleza? Episódio de hoje, Expedição à Procura das Aranholas Aquele último vídeo vocês gostaram muito, teve muito like, muitas visu Então hoje a gente vai estar fazendo outra expedição, diferente hoje Hoje a gente vai estar mergulhando, beleza? À Procura das Aranholas A maré está baixando já, hoje é um dia, já são aí 9h40 do dia Vamos apanhar umas aranholas Essa é a expedição de hoje, já peço a companhia de vocês Sapeca o like, se inscreve no canal Diego na área Condições do dia Muito vento, muito vento de verdade A maré está baixando ainda, hoje vai ser uma maré que vai baixar bastante Então aí lá para meio dia vai ser a melhor hora Mas já vamos entrando um pouco na maré alta Para a gente ver como é que está a situação Como é que está os lugares aí de aranhola aí, beleza? Já estou me chegando aqui nas rochas Hoje eu vou mergulhar com a GoPro sem a case Tomara que não dê problema na nossa GoPro Mas para tentar melhorar um pouco a qualidade aí da imagem A água está um pouco clara, mas não está 100% Vamos ver aí como é que vai dar essa expedição à Procura das Aranholas Aqui é um lugar Normalmente costuma ter Aranholas Vamos olhar aí a caverna Vamos olhar a caverna Olha, eu encontrei a primeira Aranhola Mas é uma Aranhola pequena Não sei se vocês vão conseguir ver Mas está aí, Aranhola Vamos ver O que é isso? 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 Episódio de hoje, expedição à procura das aranholas, rapaziada, dos crustáceos, para ser mais específico, e olha essas peças, a zona aí do preparo de hoje. Essa é uma lagosta que eu pesquei recentemente. Olha a marca aí do arbalete aí, rapaziada. Infelizmente, não consegui gravar, mas vai para o nosso preparo de hoje, beleza? Em especial, vou começar o cozido, mas vou fazer uma receita top dessas caudas de lagosta aí, rapaziada. Então, já deixa o like, vamos começar o nosso cozido. E a fire, baby! Top de verdade, hein? Olha essa lagosta, galera. Olha o tamanho das patas, cara. Top de verdade, hein? Aprovisei uma mesa aqui, né? Joguei alguns arbustos aqui para não ficar com as coisas no chão. Mas vai ser bem simples, ó. Já vou jogar água na panela. Acho que já é o suficiente. Vai ser bem simplesão, rapaziada, beleza? O que eu vou fazer aqui, ó? Vou estar tirando a cauda da lagosta, galera. Olha só. Olha essa lagosta que top. Tá tirando a cauda da lagosta, ó. Olha só. Tem que tirar toda a carne dela, ó. Entendendo? Vai fazendo um giro aqui nessa... no estômago dela. Olha só. Pronto. Arranquei a cauda. Do jeito que a cabeça já tá aqui, ó. Já vou mergulhar ela. Já vou mergulhar na panela. E vou jogar já as minhas aranholas, ó. Peguei aí umas quatro, foi cinco aranholas. Beleza? Já em especial para completar com a lagosta. Olha, peguei também essa lagosta aqui, rapaziada. Essa é a espécie cabo verde, né? A gente chama aqui de samango, ó. Olha que top, ó. Tirar a cauda, ó. Caldinha, ó. Lagostinha. E agora, galera, ó. Vou meter uma verdura aqui e vou botar para cozinhar, beleza? Esse aqui vai ser o nosso prato secundário. O prato principal de hoje vai ser essas caldas de lagosta, beleza? Olha só que top. Corante. Sal. Vou colocar mais água. E aqui tem mais ingrediente, beleza? Mano, vai ficar top de verdade, hein? Top, top de verdade. Azeite. Vai falando comigo aí, rapaziada. Vai deixando nos comentários. Vai ficar top ou não? Olha, aqui eu tenho alguns pedaços de verdura. Vou complementar também. Para ficar bem caprichada. Só uns pedaços bem grande, galera. Bem grande mesmo. Só para dar o sabor na carne da nossa lagosta e da nossa aranhola. Olha aí, ó. Olha os pimentãozão grandes. Top, top. Aqui eu tenho um alho. Olha os alhos. Vou dar uma descascada e vou colocar os pedaços de alho também, ó. Mano, bem rústico mesmo, tá ligado, galera? Bem rústico. Porque eu gosto de fazer as coisas rústicas mesmo. E ficar top, hein, galera? Essa parada bem selvagem aqui eu tô... Tô no manguezal, rapaziada. Como eu falei para vocês, eu gosto de fazer nesse ambiente por causa do vento, galera. Que aqui, como tem muita árvore, tampa um pouco o vento e fica top. Espero que vocês gostem aí, beleza? Olha só. Mais água. E jogar fogo neles, hein? Top de verdade, hein? Agora aqui eu vou vir para o nosso prato principal de hoje. Olha só que top, ó. Vou fazer umas rodelas de limão que vocês logo vão entender aí, rapaziada. Ó. Rodela de limão, alho. Tem algumas cebolas também, galera. Mas agora o especial é a lagosta aqui, ó. Vou vir nessa superfície dela aqui e cortar. Corta tudo. Aí, galera. Agora eu vou arrancar a calda. Só a carne da calda. Top, hein? Olha só essa carne, galera. Branquinha, branquinha. Já saiu a tripinha que tem de dentro. Top, hein? Vou fazer uns cortes bem leve, bem leve, galera. Olha. Fazer uns cortes bem leve. Só para... Para a gente dar uma temperada nela. Olha só essas carnes de lagosta, rapaziada. Agora vamos para o tempero. Tempero bem básico. Ó. Só uns fio de azeite. Já para dar uma temperada. Jogar aquele salzinho, ó. Vou espalhar com a mão mesmo aqui, ó. Salzinho. Ó. Limão, né? Tem que ter um limãozinho para dar aquele toque. Olha só. E hoje, rapaziada, olha só que top que eu vou fazer. Vou colocar ela no espeto, galera. Olha. Cebola. Limão. Olha só. Já vou colocar a primeirinha aqui, ó. No nosso espeto. Aí vem com mais cebola aqui. Para dar uma separada, mandar outra. Ó. Tem um alho. Vou colocar um alho. Eita. Quebrou, galera. Mas eu acho que vai dar certo. Quebrou também. Vamos ver se a gente vai conseguir. Quebrou o alho. Mas dá certo aqui. Aí, rapaziada. Outro limão. Mais cebola. Olha só. Olha só. Olha só. A nossa principal zona aqui. Que é a nossa calda de lagosta, ó. Ó. Mais um limão. Tentar colocar o alho agora. Olha só. O alho não tá ficando, galera. Mas e aí, rapaziada. Tá bonito ou não tá? Olha só. Olha só essa receita de hoje, rapaziada. Deixaitty. Tá. E aí, rapaziada. Táматizando as O cozido ficou pronto E olha só Cabeçazinha de lagosta Com essas aranholas Olha só como ficou lindo esse prato Rapaziada Olha essas aranholas aí Bem cozida Sem falar nessa lagosta Galera Olha o tamanho das patas Dessa lagosta Top de verdade hein rapaziada Tirar aqui pra deixar esfriar Um pouco E a faia baby Tá pronto Rapaziada Ficou pronto O nosso prato principal E olha só Como ficou Tá servido rapaziada E agora A hora especial A hora do banquete Graças a Deus aí Deu tudo certo Olha que maravilha de Deus Esse espetinho aí Rapaziada Mano muito top De verdade mesmo Agora ó Prato principal de hoje né Que é o espetinho de lagosta Ó Tá servido rapaziada Iu Hum 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 Mano velho Olha só Ó Sem condição Pra esse espeto De lagosta Rapaziada Olha as patonas aí Ó Olha só É bom demais Júnior Graças a Deus Rapaziada Mais um videozão aí né Top de verdade Olha só Esse preparo de hoje aí ó Top das galáxias Hum Vai deixar nos comentários aí Rapaziada Se esse vídeo aí Não te deixou com água Na boca Olha só Essa lagosta Olha só Sem falar nas aranholas Né rapaziada Olha só Essa aranhola Essa aqui Ela Ela tá bem mole Galera Olha só Tava na fase de De descascar né Olha esses crustáceos Hoje como tá top De verdade ó É bom demais Júnior Tá servido Hum 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 Show de verdade Top de verdade hein Hum 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 Olha só Hum Então é isso rapaziada Mais um vídeozão aí Finalizando Olha só Lagosta Com aranhola Foi top Top de verdade Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Um dos vídeos mais saborosos Que eu já preparei pelo menos Deixa nos comentários aí rapaziada Se você ficou com vontade De experimentar essa lagosta No espeto Beleza Vou apagar o fogo aqui Sobrou bastante comida Eu vou levar pra casa Aranhola E lagosta Fideliza no like Não esquece De deixar aquele like Rapaziada É muito importante Beleza Até o próximo vídeo Deus abençoe a cada um de vocês Valeu E aí E aí E aí